Estamos de volta com outro episódio de Antes de Você Comprar. Pra quem não conhece esse quadro, é onde eu faço a análise do jogo que acaba de ser lançado. Olá pessoal, eu sou o DK e no vídeo de hoje vamos fazer a análise do Deathloop, esse jogo que acaba de ser lançado, que é da Bethesda junto com o Arkane. Ele veio como um exclusivo temporário do PS5, mas também está disponível ali pro PC. E galera, podem ficar despreocupados que essa gameplay que está rolando aí no fundo do vídeo, ela não tem spoilers, tá? E foi totalmente capturado do PS5. Deathloop é bem divertido de você jogar, mas o jogo tem alguns problemas estranhos. E o nível de tolerância pra algum desses problemas pode variar de acordo com a sua preferência, tá? Mas no final das contas, o jogo me surpreendeu muito o quanto que ele é divertido. A configuração do jogo parece um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar da melhor forma pra vocês. Especialmente quando ouvimos pela primeira vez essa tal mecânica do loop, quando foi assim mostrado pra mim, deu um bug assim na minha cabeça. Pensei, caraca, não parece muito bom isso aí não, hein? Mas assim, no final das contas, acabou sendo uma bela experiência, tá? Porque é bem simples no que parece, fora que fica bem divertido. Então galera, no jogo você é o coach. Ele é um cara que está preso no loop temporal nessa ilha misteriosa de Black Reef. Ele faz um monte de coisa durante o dia inteiro e depois acorda na mesma praia e tudo é reiniciado. E galera, isso acontece mesmo se você morrer, tá? Ele simplesmente morre e vive novamente. A ilha inteira está repleta de assassinos malucos, cientistas doidos e as pessoas que ficam ali à toa. Além dos oito líderes visionários que mantém esse ciclo de tempo sem fim. E a única maneira de você quebrar esse loop é você derrotando todos eles em um único dia. Agora os visionários aparecem em vários lugares e em vários momentos também. E o ciclo de um dia inteiro do jogo é essencialmente estruturado em pedaços, tá? Tipo, existem quatro mapas jogáveis e exploráveis razoavelmente grandes, tá? E no quais você vai carregando. E toda vez que você carrega o mapa, a hora do dia avança. Então galera, estruturalmente o tempo do jogo não avança quando você está nele. A única forma de passar a hora do dia é desse jeito, tá? É semelhante ali a um menu. Então você pode fazer assim, você pode carregar o mapa durante o dia, explorar, encontrar várias coisas boas pra encontrar outras coisas. Você pode recarregar o mapa durante a noite ou de tarde. Isso vai deixando as coisas mais diferentes em questão de gameplay, né galera? Talvez assim, o inimigo tenha armado uma loja diferente, por exemplo. Há diferentes horas do dia e todos os inimigos ali que você tem que retirar ali pra você poder seguir em frente. E tem muitas coisas assim que acontecem no jogo que fazem com que pareçam que é super aberta. Mas na real, é basicamente do estilo do jogo do Hitman. O jogo fica ali se explicando demais pra você ali no início. Mas quando você começa a jogar, as coisas vão ali se simplificando. E mais importante, galera, fica mais divertido, tá? Essencialmente pra progredir nesse jogo, você pode rastrear e seguir diferentes tipos de pistas. Tipo assim, temos pistas de arsenal que você vai clicar ali no menu e é só rastrear e seguir pra conseguir uma arma mais legal e poderosa. Habilidades especiais. Tipo, as pistas de informações que você segue e trabalha pra poder progredir na história. E galera, as informações permitem que você acesse novas áreas e façam coisas diferentes. Ou até mesmo te ensine a eliminar um inimigo ou atrair alguém ali de uma maneira bem particular. Agora, tudo isso é um pouco diferente, certo? Mas isso aí é somente pra te ensinar e a te encorajar a descobrir tudo ali que acontece no jogo. Porque existem muitos segredos e coisas secundárias pra serem investigadas. Porque temos coisas diferentes acontecendo em momentos diferentes do dia. Cada novo mistério ou pista ou qualquer outra coisa ali que você siga. Qualquer tempo gasta em qualquer uma dessas áreas vai sempre te recompensar por um tempo. Porque você está trabalhando ali pra melhorar a sua gameplay e as suas coisas. Portanto, galera, mesmo que você morra ou acabe ali o seu dia, você não precisa perder todas as suas coisas como é no retornal. Mas isso, galera, é se você for bom o suficiente no jogo. Durante o jogo você pode ir coletando bastante dinheiro ali pra você gastar com infusão em certos itens e atualizações. O que permite que coach mantenha o que você já pegou mesmo após a reinicialização do seu look. Agora os preços, galera, costumam ser um pouquinho altos ali pra algumas coisas. Se você quiser infundir uma arma pra que você consiga ficar com ela pro próximo loop, você precisa coletar uma boa grana. Fora que você terá que tomar algumas decisões muitas vezes sobre onde você vai gastar essa grana. Pois assim, você não vai conseguir pegar tudo que você quiser. Mas assim, isso vai criar um loop realmente satisfatório no final das contas. Você vai estar lá coletando diferentes armas e terá diferentes vantagens e níveis de raridade. Você também vai estar pegando várias bugigangas pras suas armas, que são ali mais ou menos como os acessórios delas, tá? Que vai melhorar os atributos das suas armas. Coisas como melhorar a precisão, diminuir o recuo, entre outras coisas estranhas, mas eu vou deixar pra vocês descobrirem, porque são bem divertidos. Mas você também tem os seus próprios acessórios pros seus personagens, que vai permitir você fazer sprint mais rápido, pra dar um bom salto duplo, como na moda antiga, recuperar uma vida mais rápida, entre outras coisas parecidas, tá bom, galera? E pras suas habilidades, você às vezes pode ter um bônus extra nelas, ou até mesmo deixá-las mais fortes. Então assim, galera, depois de tudo ser explicado, o jogo fica muito mais divertido e nada complicado, né? Porque às vezes você só vai voltar pra derrotar aquele boss novamente, pra atualizar uma das suas habilidades. Ou você vai estar voltando ali pra abrir um cofre que você já achou a senha no seu último loop. A forma com que o jogo te incentiva a resetar cada loop é muito divertida, tá bom? E todas as loops você sente que é produtivo, mesmo quando você não está realmente buscando o objetivo principal. E os loops, galera, se tornam tão importantes que você apenas vai ir buscar uma arma ou uma bugiganga pra ele, ou até mesmo um pequeno reforço, ou uma informação pra você saber realmente o que tá acontecendo ali no mundo, e aprendendo um novo segredo e tudo que está sendo rastreado ali no seu diário do jogo. Agora você tem a opção de fazer as coisas furtivamente também, galera, tipo usando uma pistola, por exemplo. Ambos os modos funcionam muito bem, porque atirar nesse jogo é muito divertido. E a Kenny mandou muito bem com essas atualizações com armas barulhentas e pesadas. É um bom feedback e alguns efeitos sonoros são bem legais. Eu não sei como o jogo tá rodando no PC, mas essa versão do PS5, ela tá muito boa. Eu não sei vocês, galera, mas pra mim, jogar o jogo de FPS no controle não é sempre uma boa experiência. Eu prefiro mesmo o mouse e o teclado. E pra mim, esse jogo pede essas coisas, porque usar o sniper não é tão divertido no controle. Mas, por outro lado, usar uma arma explosiva realmente é bem divertido. Especialmente combinando com as habilidades e alguma dessas habilidades que você pode ser bem familiar se você já jogou Disorder. Temos o stiff, que é basicamente como um teleporte que imediatamente pode deixar as coisas bem mais tranquila pra você. Mas todas as habilidades do jogo vão te encorajar a fazer um pouco mais de bagunça no mundo e ver o que vai acontecer. Mas antes da gente continuar, galera, se você tá curtindo esse vídeo, deixa aí seu like e se inscreva aqui no canal pra que você fique sempre por dentro dos detalhes dos jogos mais interessantes. Voltando aqui, galera, o coach é extremamente rápido e ágil. Ele pode ali apenas fazer eliminações legais ou um tiro de espingarda enquanto voa pro telhado e arremessa granadas ou dispara torres hackeadas. Você realmente pode fazer um caos e isso é muito divertido como vai se desenrolando as coisas. Algumas das armas também são muito criativas, mas queria que houvesse mais algumas, tá? Agora, se você tá procurando que ele seja parecido ali com o Disorder, como eu falei nas habilidades, eu falo que pra você não criar tanta expectativa. O jogo não é tão elegante quanto o Disorder ou o Prey, mas ele é mais bombástico e mais maluco. O Stealth é realmente bem simples por aqui. Não muito, tá? Mas assim, ele é eficaz ali quando você tá com uma pistola. Mas não é nada demais também, mas é bem divertido e satisfatório. E esse modo do Stealth, galera, tem algumas boas habilidades e algumas armas que podem ser bem incríveis. Você provavelmente já viu nos trailers onde jogadores fazem essas eliminações malucas com as habilidades ou eles estão apenas atirando na cabeça de uma forma super precisa. Você realmente consegue fazer isso no jogo, não é apenas uma propaganda de trailer. E quando você faz isso, galera, é muito divertido. E dito isso, galera, a inteligência artificial dos inimigos é bem ruim. Mas bem ruim mesmo. Eles são bem estúpidos pra ver você ali se esgueirando e também são tão fáceis de serem apenas um tipo de isca em alguns tiroteios. Agora, se você vacilar, pode morrer bem rápido por aqui. Mas também pode simplesmente abrir caminho no meio dos tiroteios e deixar vários inimigos pra trás. E isso, às vezes, galera, é meio constrangedor. E acho que pra alguns jogadores pode ter um problema com isso. Isso é uma das coisas que eu falei ali no início, tá? Que pode ser uma das maiores falhas. Temos várias coisas acontecendo ali no jogo. Então eu até entendo porque talvez a inteligência artificial não tenha recebido um foco maior. Porque parece que o mais importante é realmente fazer o loop e repetir. Mas também, galera, felizmente temos uma outra IA. A IA Visionária. Parece ser um pouco mais forte. Assim como o da Juliana, que eu vou explicar isso agora. Assim, galera, temos uma mulher na história do jogo que é ligada com o coach e se chama Juliana. Ela também mexe com os loops e tá te caçando e tentando te derrotar durante muito tempo. Então, de vez em quando, quando você tiver um loop pelo mundo, você receberá uma notificação que a Juliana está nele e ela tá te caçando. Geralmente, é outro jogador que tá jogando com ela. E às vezes pode ser até a inteligência artificial, que é a inteligência artificial melhor. Só pra vocês saberem, galera, você pode alterar as configurações no modo que possa ser invadido no seu jogo somente pelos seus amigos e não por jogadores aleatórios. E essas invasões servem, em parte, dar uma nova perspectiva do jogo. Porque, pra tudo que tá ali acontecendo e tentando fazer ali pelo mapa, é como se fosse um nível extra de caos. E ela pode aparecer e te ferrar e te ferrar com força. E você não pode simplesmente deixar o mapa até que você elimine ela. Felizmente, galera, você pode ser derrotado duas vezes e se recuperar. Enquanto você só precisa derrotar a Juliana uma única vez. Então você vai ficar livre dela e pode sair pelo mapa novamente. E também, galera, se a Juliana tiver uma arma muito ruim, ela também é sua, tá? Isso é pra poder realmente dificultar as coisas e causar um equilíbrio ali no duelo. E isso, galera, resulta em um duelos realmente ótimos de gato e rato pelo mapa. E eles são tão bem projetados e muito complexos e o jogo realmente encoraja esse tipo de coisa pra vocês. Às vezes você morre de uma forma muito besta, tipo um sniper te acerta na cabeça e você não sabe de onde veio. Tipo no Warzone, né? Mas mesmo assim, é sempre muito legal. Particularmente, galera, eu não curto muito esse tipo de mecânica nos jogos. Mas nesse aqui funciona e é bem divertido. E pelo outro lado você pode escolher sair do menu e defender o loop como a Juliana, em vez de quebrar o loop. Juliana é como um modo PVP separado, com seus próprios itens e habilidades únicas pra localizar o coach. E também se disfarçar de NPC. Não é tão eficaz assim, porque os NPCs são estúpidos e você só precisa procurar uma pessoa que esteja agindo de forma estranha. Às vezes você é surpreendido e fica bem legal isso aí. Jogar como a Juliana é divertido pra fazer algo diferente ali no jogo se você quiser. Mas o mais importante é que é bem recompensador, tá? Pro jogo principal. Porque esse modo tem suas próprias conquistas e pontuações pra você trabalhar. Checar a lista e ganhar pontos. Você pode conseguir mais coisas pro seu personagem principal. Como skins, armas, bugigangas, entre outros enfeites. Então, o jogo quer que você jogue como a Juliana, às vezes, pra você conseguir recompensas que são bem generosas. Agora, galera, no que diz respeito à história, você pode perceber que eu não falei muito sobre ela ainda, né? Porque a jogabilidade é o foco do jogo e é o centro das coisas. Claro que temos uma história e como ela se desenrola no final, e todas as coisas ali por trás delas podem não ser a coisa mais incrível do jogo. Mas os personagens nela, especialmente o coach e a Juliana, é onde o jogo realmente brilha, tá? O jogo conta com bons atores de voz e parte da escrita pode até parecer um pouco estranho. Mas quando eles falam, fica bem engraçado. O jogo tem alguns momentos realmente bons e estranhos, tá? Momentos bem sinceros ao longo do jogo e muitas das trocas são realmente boas. O único problema que apareceram ali no jogo pra mim foram alguns bugs. Tipo, às vezes no menu o jogo fechava, outro é que eu pausava o jogo e ele ficava travado, só dava pra jogar novamente depois que eu reiniciasse o jogo. Além disso, às vezes tinha uma queda de FPS. O jogo roda 60 FPS no PS5 e essa queda durante algumas cenas eram bem estranhas e bem chatas. Mas apesar disso, é realmente um jogo bem divertido e vai agradar muita gente ali. O foco do jogo é você resetar o loop e derrotar os inimigos. Você pode fazer isso toda vez de uma forma diferente. É bem divertido assim e tudo é projetado pra você encontrar habilidades, armas, atalhos ao redor do mapa. Mas o jogo não é de mundo aberto. Você tem uma certa orientação ali pra você seguir, mas também tem uma certa liberdade. Isso vai deixar as coisas mais interessantes. Não fica parecendo que o jogo tá ali te pegando pela mão e falar assim, você tem que ir só por aqui. Você vai passar por esse jogo em qualquer lugar. O jogo tem aproximadamente 12 a 20 horas de duração. Isso vai depender de quanto que você quer explorar. Quantas vezes você invade, quantas vezes você é invadido ou coisas paralelas que você faz. Como você faz as suas abordagens. Sei que algumas pessoas podem jogar esse tipo de jogo bem devagar e no modo stealth. Mas de qualquer forma galera, esse é um jogo que eu achei bem divertido. Tem um nível de violência ali bem legal. Mas eu juro pra vocês galera que o início eu tava bem desconfiado. Tá ali pela forma como o jogo foi proposto. Mas depois de experimentar foi uma grata surpresa. O jogo é criativo e realmente tem muita diversão por aqui. Eu não sei se ele será considerado o melhor jogo da Arkane. Mas foi um jogo arriscado, maluco e que realmente deu certo. Então galera, esse foi o vídeo de Vale ou Não A Pena Comprar. Eu falei alguns pontos a favor do jogo e outros pontos negativos também. Pra te ajudar a tomar a melhor decisão se você compra ou não. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. E compartilha aí com seus amigos no WhatsApp. Pra que ele saiba desses detalhes também. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreva aqui no canal. Que aqui eu ajudo você a conhecer os detalhes desses jogos mais interessantes. E preparar vocês pro lançamento deles também. Obrigado por vocês terem assistido. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.